Se o anticoncepcional interage com o antibiótico, se o antibiótico corta o efeito do anticoncepcional. É isso que a galera sempre me pergunta. Tem um vídeo aqui no meu YouTube que eu fiz há muito tempo falando sobre isso. Deve ter uns dois anos que eu gravei esse vídeo, ele está aí no YouTube, nesse canal. Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona esse mecanismo. Veja bem, a forma como o anticoncepcional é absorvido pelo nosso corpo é diferente dos demais medicamentos. O que acontece? A gente ingere o anticoncepcional, ele vai lá para o nosso intestino, vai ser absorvido, vai passar pelo fígado para ser metabolizado e vai de novo para o intestino para ser absorvido, para fazer o efeito. Então veja bem o que acontece. Quando ele volta para o intestino, ele vai para o fígado, para o efeito de primeira passagem e vai para o intestino, para ele ser absorvido, ele precisa da ajuda das bactérias que tem no nosso intestino. Gente, é super importante a gente entender isso. Sempre quando a mulher toma um anticoncepcional, então ele vai passar pelo intestino, vai para o fígado, metaboliza e volta para o intestino. As bactérias que estão no intestino ajudam a fazer a absorção por conta de um processo fermentativo que elas fazem, que libera diversas substâncias que vai ajudar. Conclusão, para o anticoncepcional ser absorvido, nós precisamos das bactérias que estão presentes no nosso intestino. De quem eu estou falando? Dos anticoncepcionais orais, ok? Então, quando a gente vai, quando o anticoncepcional, para ele entrar para a corrente sanguínea, para a absorção e fazer efeito farmacológico, ele precisa da ajuda das bactérias do intestino. Qual é o perigo do antibiótico? Quando você toma antibiótico, o antibiótico, ele não mata só as bactérias nocivas, ele mata também bactérias da nossa microbiota. Tanto é que, quando um paciente usa antibiótico por muito tempo, é normal que ele tenha diarreia, é normal que ele tenha náusea, porque desequilibra a flora bacteriana intestinal dele. Boa, né? Então, a gente até recomenda, eu sempre falo com os meus alunos, o paciente vai fazer uso de antibiótico, sugere ele tomar a enterogermina. A enterogermina são bactérias, são lactobacilos, que fazem parte da microbiota e vai ajudar o paciente que está fazendo uso do antibiótico, né? Então, ele pode tomar a enterogermina durante o antibiótico e depois, para ele poder recompor essa flora. Então, qual é o perigo? O perigo é, a pessoa toma o anticoncepcional, toma o antibiótico, aí o antibiótico vai deixar a flora bacteriana dela desequilibrada. E aí, pode ser que não haja, que as bactérias que estejam ali não deem conta de fazer a metabolização necessária nesse anticoncepcional para absorção dele. Mas, gente, só para ficar bem claro, tá? Se você for pesquisar na literatura, como eu já fiz muitas vezes, eu sempre estou atrás de artigos que falem disso, sempre leio coisas que falem a respeito disso. Se você for ler, você vai ver o seguinte, perde-se cuidado com penicilinas, por exemplo, a amoxilina, cefalexina, perde-se cuidado com as tetraciclinas, cautela. Tipo, a mulher está tomando anticoncepcional e precisou de fazer tratamento longo com a amoxilina. Amoxilina com clavulanato, 14 dias. Vai haver um desequilíbrio aí nessa flora bacteriana dela, né? Então, pode acontecer, obviamente, dela engravidar. Mas, se você pesquisar na literatura, você não tem nenhum relato que comprove que foi por causa do antibiótico. Não tem, tá? Então, isso é importante vocês saberem. Não tem esse relato que a amoxilina, a azitromicina, a tetraciclina, pede-se cautela. Porém, não tem nada que comprove que já houve uma gestação por causa disso. O que é que tem que comprova? O que é que tem que comprova? Quais são os estudos que mostram que, de fato, se a mulher tomar esse antibiótico, ela vai engravidar porque corta o efeito do anticoncepcional. Rifampicina, que é o tratamento para tuberculose, rifabutina, griseofuvina e ritonavir, que é para HIV. Esses antibióticos comuns que a gente utiliza, eles não estão descritos na literatura como alguma comprovação de que eles, de fato, vão cortar o efeito do anticoncepcional. O que é que eu sugiro para vocês? Mulher está tomando antibiótico, manda ela tomar enterogermina durante o tratamento e ultrapassar alguns dias do tratamento. Vai ajudar a equilibrar a flora intestinal dela. Isso é muito importante, tá? Quais os medicamentos que a gente tem que ter mais cuidado? Que age no sistema nervoso. Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, oxicarbazepina, topiramato. Esses, sim, são medicamentos que ajudam o anticoncepcional a ser metabolizado muito rápido e pode ser que ele não tenha a absorção completa e aí, sim, a mulher pode engravidar. Tá certo? Então, isso daqui, isso eu não queria terminar a live sem falar isso. Tchau, tchau.